Fica aí que, a gente vai mostrar o labirinto, que é aqui dentro do Congresso Nacional. Nosso ponto de encontro vai ser o plenário, que fica logo abaixo do pratinho virado pra cima. Vamos começar pela entrada do anexo quarto, que fica ao lado do prédio principal. A gente vai pela esteira, que passa por baixo da avenida, e vai até o outro prédio. Minis, olha o tamanho do rolê. Aqui tem outra entrada, vamos pelo corredor, até chegar ao plenário da câmara. Uma pausa pro cafezinho. Chegamos. Também dá pra entrar pela lateral, aqui pela rampa. E tome corredor. Sobe a escada e chega no plenário. Tem a entrada principal, de frente pra esplanada, a famosa chapelaria. Anda uai anda. Tá lá o plenário. E até a entrada do anexo terceiro, que passa pelo corredor das comissões. Avo tanto que eu tô andando pra mostrar esses caminhos kkk. Aí o plenário. Na cara... Na grana... Na mirada dufaixa da... Tchau.